Senhor presidente, nós queremos orientar sim por essa votação, mas eu quero aproveitar a oportunidade de fazer um apelo ao líder do governo que aqui se encontra. Faz dois dias que nós estamos em negociação sobre a questão da Previdência e das forças de segurança do Brasil, presidente. Isso é importante que saia uma decisão de acordo, que votar o projeto da Previdência sem esse acordo construído, eu acho que é votar um remendo, presidente. Então eu faço esse apelo aqui à nossa líder, Joyce, para que a gente consiga realmente fazer esse acordo. Obrigada, presidente.